Fala galera Henrique, beleza? Eu sou o Sandro e galera, hoje é mais um vídeo da nossa saga The Rock Wheels, que é a saga completando o nosso expositor aqui. E no último vídeo aqui do canal eu fiz com vocês mais um vídeo, mostrando os cinco carrinhos para vocês e agora esses cinco carrinhos vai vir aqui para o nosso expositor. Se você não acompanhou o vídeo com esses novos cinco carrinhos, eu vou mostrar rapidinho para vocês quais são eles, beleza? Então está aqui galera, mais cinco carrinhos da nossa coleção. Esse primeiro aqui não é Hot Wheels, ele é um Maisto, tá? Esse aqui também é Maisto, esse aqui é Hot Wheels, esse aqui é Maisto e esse aqui é Hot Wheels, tá? Então são mais cinco carrinhos aqui da nossa coleção. Esse aqui eu nunca sei qual que é a parte da frente e qual que é a parte de trás, ó. Sei lá se ele tem frente, se ele tem parte de trás ou não, beleza? Mas esses cinco carrinhos aqui agora vai para ali para o nosso expositor, beleza? Então bora lá! Então galera, atualmente nosso expositor está com 125 carrinhos, com esses cinco aqui vai para 130. E só um detalhe, que no vídeo que eu fiz mostrando esses cinco carrinhos aqui, que eu tinha comprado três da Maisto, que eu falei que talvez iria colocar ele, se coubesse com a caixinha, iria colocar ele com a caixinha no expositor. Só que eu fiz o teste com a caixinha, ó, a caixinha cabe certinho aqui, ó, como vocês estão vendo, né? Mas se eu deixar com os carrinhos ali dentro, perde um pouco o foco, sabe? Fica mais parecendo as caixinhas do que propriamente dito os carrinhos, né? Mas eu vou deixar essas três caixinhas aí, só por... não vou jogá-las fora, vou guardar, mas por enquanto vai ficar aí no expositor. Então por isso que eu não quero deixar dentro da caixinha para não perder um pouco do foco, né? Porque os carrinhos, pelo menos no expositor aqui, não vai aparecer muito bem, beleza? Mas eu vou pegar ali os cinco carrinhos para colocar aqui para vocês. Então vamos lá, galera, colocar mais cinco carrinhos aqui para fechar essa fileira no nosso expositor, tá? Primeiro que eu vou colocar é esse aqui, ó, vem aqui, tá? Bonitão esse carrinho, né? O próximo vai ser esse aqui da GoPro, vem aqui, olha aí. O próximo vai ser esse azulzinho aqui, conversível, né? Ali. O próximo, esse branquinho, vem aqui. E o último, esse aqui que eu achei lindão, hein? Olha aí. Esse verde florescente, verde limão, né? Bonitão esse carrinho aqui, né? Esse aqui é Maisto, esse aqui Hot Wheels, Maisto, Hot Wheels e Maisto. Então está aí mais cinco carrinhos aqui para o nosso expositor. Fechando agora com 130 carrinhos. Olha aí. Essa aqui é a parte que está com os carrinhos, né? E aqui é a parte que falta ainda, né? Como eu sempre falo, esses aqui de baixo não são Hot Wheels, né? São carrinhos de plástico que eu deixei ali, beleza? Mas olha aí, galera, aos pouquinhos a gente vai completando, né? Fechando esse expositor ali com a nossa saga de Hot Wheels. Esse aqui acho que é o vídeo seis da nossa saga, né? Eu não lembro agora, mas acho que é o vídeo seis, sim. Ainda vai alguns cairinhos aí. Está com 130, né? Que eu falei para vocês. Então falta aí mais 70 para a gente completar aí esse nosso expositor. E as pessoas me perguntam no Instagram, né? Às vezes quando eu posto alguma foto de Hot Wheels e tal, mostrando a foto do expositor, né? Pergunta. E quando fechar esse expositor, você vai comprar outro do mesmo tamanho? Vai comprar o menor? Não sei se eu compro um do mesmo tamanho ou compro o menor. Eu acho que eu vou comprar um do mesmo tamanho, né? Para colocar do lado desse outro daí. Puxo ele um pouquinho para cá para dividir certinho ali na parede, né? Põe o outro do outro lado ali. Imagine, um outro expositor com 200 carrinhos, 400 no total. É um sonho distante, né? Mas está aí, galera. Então, galera, se vocês acompanharam mais uma saga do nosso expositor, né? Completando aqui o nosso expositor de Hot Wheels, que agora está com 130 carrinhos, né? Ainda falta 70 para a gente fechar esse nosso expositor aqui, beleza? Se você não é inscrito, caiu aqui no canal de paraquedas, porque achou o título interessante. Então, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos de Hot Wheels, os próximos vídeos do canal. Com certeza, você se inscrevendo aqui, dando uma olhada nos outros vídeos aí, você vai curtir bastante, porque tem bastante conteúdo legal aqui no canal. E me siga também aqui embaixo nas redes sociais, que sempre estou postando algum vídeo nos stories lá, mostrando, dando um spoiler do próximo vídeo aqui do canal. Também sempre estou postando fotos das minhas coleções lá, beleza? Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero até vocês no próximo vídeo aí. Falou!